algumas coisas do Mancini são simplesmente inacreditáveis. A América poupou um confronto direto contra o rebaixamento, perdeu para o Lanterna, virou a Lanterna da Série A, poupou a principal peça. Falar um pouquinho sobre esse confronto diante do Coritiba, essa derrota para o Coritiba. A América ainda soltou nota oficial que, sinceramente, não vai adiantar em nada. Questionamentos da CBF que não vão adiantar em nada. Falar um pouquinho sobre essa vida do América, essa vida do torcedor americano dentro de uma zona de rebaixamento da Série A, com a possibilidade enorme de voltar à Série B. Fala, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta para falar, dentro desse quadro, meu coração é verde e branco, para falar um pouquinho, de fato, com o torcedor do América sobre essa situação. O América perdeu para o Coritiba, de virada, para o Lanterna, agora o América que é o Lanterna da Série A. Mais uma vez, escolhas muito questionáveis do Mancini para esse jogo. O América começou vencendo o gol do Juninho, terminou sofrendo uma virada com dois lances polêmicos, uma falta do Juninho no segundo gol, um pênalti que talvez não deveria ter sido marcado, mas tem nota também para envergonhar ainda mais o torcedor, tem nota oficial do clube. Mas é isso, o América Lanterna da Série A é falar um pouquinho sobre as escolhas do Mancini. Trazer a escalação inicial, trazer um pouquinho do que eu achei de alguns nomes, Henrique Almeida lá na frente, principalmente, eu acho que é o principal destaque para hoje, apesar de não ter sido o principal responsável pela derrota, mas poupar Benítez, poderia ser um cara muito importante para o jogo, é o principal jogador do América, além do Juninho, nessa temporada. Escolhas que fazem a gente até pensar um pouco melhor o que o América está fazendo nessa temporada. Priorizar uma sul-americana para deixar de lado, em alguns momentos, o campeonato brasileiro, porque foi isso que o Ancini fez, foi isso que o América terminou fazendo, deixando, não levando Benítez, pelo menos foi o que foi divulgado pela imprensa, pelo GE, o Benítez não teve nenhum problema, foi poupado, simplesmente poupado, poupou o melhor jogador do time para um confronto direto contra a lanterna do campeonato brasileiro. Para quê? Para jogar contra o Colo Colo numa sul-americana. Chega a ser inacreditável, né? Vamos lá, se o América estivesse ali numa condição de Cuiabá, no meio da tabela, podendo ter alguma margem de erro no campeonato brasileiro, tudo bem, e você poupar, tudo ok. Mas o América está na zona de rebaixamento, estava na zona de rebaixamento, na penúltima colocação, com nenhuma vitória fora de casa, encarando um Coritiba que havia conquistado a primeira vitória na competição diante do Goiás, um Coritiba que teria o apoio da torcida em casa, e teve, de fato. E assim, poupa Benítez, coloca o Henrique Almeida, Henrique Almeida que muitas vezes nem vem sendo relacionado, e assim, perde, né? Perde a possibilidade de talvez respirar um pouco melhor. O América saiu vencendo o gol do Juninho, terminou sofrendo a virada, um gol de um pênalti bem questionável, depois o gol, um contra-ataque que talvez deveria ter sido marcado uma falta sobre o Juninho, mas, tirando esses supostos, supostos erros de arbitragem, o América já estava muito próximo de tomar um empate, né? Quem acompanhou o jogo viu que o América estava tomando uma pressão depois que marcou o primeiro gol, o Pazinato já tinha salvado duas ou três bolas muito complicadas, e o primeiro gol do Coritiba já estava sendo muito bem desenhado. Para um Coritiba jogando em casa, Coritiba que vem numa campanha também desastrosa, mas era um Coritiba jogando em casa, apoiado pela torcida, embalado, embalado por uma vitória fora de casa, contra a pior defesa da competição. O sistema defensivo do América é absurdo como é frágil. O quanto que o Danilo Avelar foi humilhado no segundo gol é absurdo. Eu termino não colocando as imagens aqui, porque pode ter algum problema de direitos autorais, mas se você olhar, se você conseguir, claro, o torcedor do América viu o quanto que o Avelar foi humilhado foi um absurdo no gol. No segundo gol do Coritiba. Mas falando sobre as escolhas, eu não sou contra o Henrique Almeida, eu acho o Henrique Almeida foi muito importante na temporada passada, mas se você quer resgatar o cara, bota na Sul-Americana, bota no Chile lá contra o Colo-Colo. E assim, olhando a Sul-Americana, o que o América vai ter nessa Sul-Americana? Colo-Colo, se passar, se passar pelo Colo-Colo, que eu acho muito difícil, vai pegar um Bragantino e muito provavelmente deve ser humilhado pelo Bragantino. O Bragantino vem jogando muito bem. A América conseguiu um empate lá em São Paulo contra o Bragantino num aborto. Um 2x2 ali encontrado, achado. Simplesmente, voltando à questão das escolhas do Mancino, são inexplicáveis, são inacreditáveis. Como é que você vai largar um calendário de Série A para olhar para uma Sul-Americana? Se fossem a Libertadores, a condição do Fortaleza no passado, chegando às oitavas de Libertadores, não sei nem se eu falaria tudo bem, mas dava para entender, mas uma Sul-Americana é absurdo, chega a ser absurdo você priorizar uma Sul-Americana porque a não ida do Benítez para o jogo contra o Coritiba foi por conta da Sul-Americana, pelo menos a situação de ser poupado. Mas é isso. Então, se relaciona do América para Zinato, lateral direita, teve o Marlon mais uma vez improvisado na direita, o Maidana e o Éder na zaga, lateral esquerda com o Avelar, humilhado Avelar, Avenida Avelar, que assim, Avelar salvou, salvou em muitos momentos sim, gol de cabeça lá na frente, mas defendendo, se bota um a um contra ele ali, tiver um mínimo de habilidade, passa. O Cascal, e assim, olhando o sistema defensivo do América, o que o América fez para essa temporada? O que o América reforçou? Nicolas, Nicolas é o terceiro lateral esquerdo, perde para o Avelar, perde facilmente para o Avelar, e o Marlon vem sendo, vem jogando até melhor na direita. E também teve a história do Daniel Borges, mas daqui a pouco eu falo. Então, meio de campo com o Cal, com o Juninho, com o Martínez, facilmente poderia caber um Benítez, poderia caber um... Jogar com quatro jogadores no meio, talvez, o Breno poderia começar a partida, mas, enfim, começa com esse meio de campo, Everaldo, Varanda, e o Henrique Almeida lá na frente. Sim, é realmente inexplicável. A falta do Benítez aqui nesse meio de campo, e o Henrique Almeida lá na frente, poderia pintar o Mastriani, poderia pintar... Mastriani, né? Poderia ser o Mastriani, já que vem crescendo lá na frente, vem crescendo no ataque, mas foi isso, foi isso. Olhando aqui a nota oficial, já que é para passar vergonha, embora passar vergonha completa, tem um comunicado oficial aqui do América, que achou no pênalti não existente a falta ignorada diante do Coritiba, diante do Coritiba. Tem outras situações que a gente, talvez, se a gente falar aqui, pode pegar um pouco pesado, né? A briga contra o rebaixamento, tem várias equipes que são consideradas protegidas. não achei pênalti do Avelar. E eu estou falando da questão dos protegidos, estou falando de Vasco, estou incluindo o Santos, estou incluindo o Corinthians, o América superando o Coritiba, o América iria encostar ali naquela turma. Iria deixar o Vasco ainda mais atrás. Mas, enfim, estou falando isso por quê? Porque o pênalti, na minha visão, não existiu de fato, a falta no Juninho é inexplicável, como não é marcada. E, quando o Coritiba virou, para falar que eu estou chorando aqui, quando o Coritiba virou, o Henrique Almeida deu um chute nas costas do atacante, do defensor adversário e não foi expulso. O quanto que o Vá dormiu, não dá para dizer se ele quis dormir em determinados momentos do jogo, não posso afirmar isso aqui, mas, algumas ações realmente foram inexplicáveis da arbitragem, mas não estou colocando a derrota na conta da arbitragem, até porque, como eu comentei logo, agora há pouco, o empate do Coritiba já estava muito bem desenhado. A América estava sofrendo demais até o primeiro gol de pênalti do Alex Manga. O Pazinato já tinha feito dois milagres, dois ou três defesas muito difíceis e, uma hora ou outra, a pior defesa do Campeonato Brasileiro iria tomar um gol. Pelo menos um. Tomou um, depois tomou o segundo, depois tomou o terceiro. Voltando àquele início de Brasileirão, três gols por jogo, três gols sofridos por jogo, foi isso que aconteceu. Queria que você comentasse aqui um pouquinho, não vou me prolongar demais. O jogo terminou, não tive como fazer um vídeo logo após a partida, mas aí esse vídeo, nesse domingo, mais para desabafar mesmo, mais para criticar realmente essas coisas do Ancine. Deixa aqui o seu comentário, deixa a sua opinião também sobre tudo isso que vem acontecendo com a América, caminhando a passos largos para mais uma série B. Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal se você gostou. Só lembrando, esse é um quadro para falar como um torcedor, mas tem outros conteúdos aqui para falar mais racionalmente, mas está aí. Estou ficando por aqui, até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.